Operação policial em Anápolis. Gabriel, que operação é essa e quantos dias essa ação da polícia vai durar? Oi Marcelo, operação divisa. Essa operação vai se estender por todo final de semana, nesta sexta-feira, sábado e domingo. E é organizada pelo terceiro comando regional de polícia militar aqui de Anápolis, que envolve todas as unidades, inclusive o Graer, o helicóptero do Graer, estava ontem participando dessa operação e também participa neste final de semana. E a operação que já deu resultado, viu Marcelo? Uma apreensão de drogas e um suspeito de tráfico de drogas foram presos. Eu vou conversar aqui com o Tenente Azevedo, que tem informações da quantidade de policiais que estão envolvidos nessa operação. Tenente, muito bom dia para você. Eu queria perguntar quantos policiais participaram dessa operação ontem e quantos policiais vão continuar participando. Certo, bom dia. Então, seguindo diretriz do nosso comando regional, ontem, os nossos policiais de Anápolis, eles uniram forças, todas as unidades, 4º Batalhão, 28º, CPE Anápolis, Força Tática de Anápolis, Patrulha Maria da Penha, né? E além do apoio do Graer, como você disse. Então, o intuito dessa operação é inibir a prática de crimes e prender quem é atentar contra a lei, certo? Inicialmente, contamos ontem com cerca de 40 viaturas, ok? Cerca de 80, 90 policiais. E essa operação vai se estender por todo o final de semana e no decorrer do mês de maio. Eu queria perguntar para o senhor também quais os bairros aqui de Anápolis que foram atendidos ontem ou outros bairros possíveis que vocês vão estar fazendo aí esse patrulhamento, onde essa operação vai se estender também? Todos. Todos os bairros, sem exceções. Por isso a quantidade de policiais empenhados nessa operação, certo? Mas, principalmente, onde há mancha de crime, onde os índices de criminalidade é maior. Nosso comando regional, inicialmente, ele começou com essa operação em Anápolis, mas depois ele irá para estender por todo o comando regional. Outra pergunta que eu faço para o senhor é sobre essa apreensão de drogas que teve ontem, na verdade, hoje de manhã, né? Essa apreensão de drogas. Onde aconteceu? Qual foi o bairro que aconteceu essa apreensão? E já é fruto dessa operação também, né? Exatamente. A nossa operação, surtindo o efeito, foi aproximadamente 2 kg de maconhas, além de pouca quantidade de cocaína, foi no bairro central de Anápolis. Então tá aí, Marcelo, olha a polícia trabalhando intensamente aqui nesse final de semana. Essa operação, denominada de Operação de Visa, que é organizada pelo 3º Comando Regional de Polícia Militar aqui de Anápolis, que envolve todas as unidades. Esse helicóptero do Graer também vai estar participando dessa operação. E a operação que já deu fruto, né? Um suspeito de tráfico de drogas já está atrás das grades. Volto com você aí no estúdio. E novas prisões certamente vão acontecer nas próximas horas. A gente continua acompanhando. Valeu, Gabriel. Obrigado. Obrigado também ao policial que participou com a gente aqui na entrevista. Obrigado.